Espera Por meu amor Por nosso amor É que eu te peço Espera Ainda tenho Em minhas mãos A primavera Quero cobrir-te Com carícias E quimeras E é por isso Que te peço Não me deixes Espera um pouco Um pouquinho mais Pra que eu te mostre A felicidade Espera um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Eu morreria Sem te ver Espera um pouco Um pouquinho mais Pra que eu te mostre Sobram alegrias Para dar-te Tenho mil noites De amor Para ofertar-te Te dou a minha Mesmo que eu morreria Seria sem te ver Queria sem te ver Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Eu morreria Sem te ver Que eu te mostre Eu morreria Legenda Adriana Zanotto